Chega mais pertinho, porque Carpet Express é pra você, que quer um tapete lindo pra sua casa, nacional, importado, quer um carpete? Promoção de carpete aqui, essa semana vamos fazer assim, esse é o Caribe, né Daniel? Esse é o Caribe, 6 milímetros. Pra um apartamento de dois dormitórios, mais sala, um apartamento não muito grande, quanto gastariam? Prontinho, sem gastar mais nada, prontinho, 600 reais. Aproximadamente. Aproximadamente 600 reais. Você facilita em quantas vezes? Vamos fazer em 4 vezes. 5 vezes? Em 3, mas faça em 4. Faça em 5, tudo bem. Faça em 5 vezes pra você, olha aí gente. Pra quem liga é essa semana só, hein? A loja tá lotada de mercadoria, é muito legal, ó, carpete de madeira, piso laminado, tapete, olha o que tem de tapete lá. Pode correr pra lá pra mostrar os tapetes também, que tem muita coisa, viu? Na Rua dos Americanos, número? 185, telefone 3879-5177. Carpet Express.